Música Estão abertas as inscrições para o programa de formação complementar sobre neurociências. O curso é para estudantes de graduação e pós-graduação de qualquer área. Profissionais de saúde, biológicas e afins podem se inscrever. O programa tem palestras e estudos clínicos sobre a neurociência, tema pouco estudado na graduação. As atividades serão aos sábados pela manhã, entre os meses de julho e dezembro. O local será na sala 201 do Centro de Ciências Biológicas do CCB. As vagas são limitadas. Informações e inscrições podem ser feitas no Departamento de Ciências Fisiológicas do CCB ou pelo telefone 33714307. O curso é gratuito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto